Eu sei, eu sei que dói saber que o que perdeu não voltará jamais Que a perca é muito grande e essa dor é forte demais E parece que esse fardo sofrimento não acaba mais Eu sei, que o choro engasgado na garganta não quer parar Que o silêncio que o céu está fazendo é de inquietar Que as probabilidades que se mostram é de desanimar Mas no meio de tantas percas e tantas tristezas Existe um Deus que hoje faz questão de te lembrar Do que te prometeu e quando for o tempo Será cumprido na tua vida até aquilo de você esqueceu E te digo mais Que ao invés de desistir como queres fazer Descansa Pois mesmo que o barco pareça sem rumo ele ainda comanda Quem prometeu não morre E se ainda não cumpriu pode esperar Se cumprirá A promessa não morreu Nem também quem prometeu Do homem veio a mensagem Mas a ordem foi de Deus E se é dele a promessa não tem como duvidar Passe o céu e passe a terra Mas ela se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Ninguém impedirá Ninguém impedirá Nem atrapalhará Pois ele já determinou e assim fará Não tardará E assim se cumprirá Tudo que prometeu Pois quem falou foi Deus E o que ele te falou ele jamais se esqueceu A promessa não morreu Nem também quem prometeu Do homem veio a mensagem Mas a ordem foi de Deus E se é dele a promessa Não tem como duvidar Passe o céu e passe a terra Mas ela se cumprirá Se cumprirá Passe o céu e passe a terra Mas ela se cumprirá Não tem como duvidar